Opa, boa tarde pra você que está nos assistindo mais uma vez. Sexta-feira hoje chegando, final de semana já tá aí, mas por aqui você sabe que as notícias do esporte da nossa região nunca param. E o que também não pode faltar é sempre a sua participação aqui no nosso programa. Então pode pegar o seu celular, mande um torpedo pra gente, mande pergunta, comentário, cornetada, pode ficar à vontade, tá bom? Torpedo pro número 72250, aí você começa a sua mensagem com as letras BV. E por aqui a gente começa falando de basquete. São José ontem sofreu, ó, ralou, teve que suar a camisa pra vencer a Liga Sorocabana na noite de ontem lá no ginásio Lineu de Moura. Vamos ver como foi? A dancinha aí dos atletas da Liga Sorocabana era para atrair bons fluidos e quem sabe surpreender o São José em pleno ginásio da associação. E não é que os joseenses começaram mal o jogo e os sorocabanos acertando tudo. Nem mesmo a bela jogada de Jefferson atrapalhou o ritmo do adversário. Mas depois do pedido de tempo do técnico Regis Mahelli, o São José arrumou a casa. Olha só essa intensa disputa de bola. Um perde e ganha danado. Que Laos definiu e ajudou os joseenses a terminar o primeiro quarto em vantagem no placar. O segundo quarto foi ainda mais complicado. Estava difícil segurar o encapetado norte-americano Dawkins. Até que o compatriota Laos deu esse toco sensacional e freou o ímpeto do baixinho. No terceiro quarto não teve jeito. A Liga Sorocabana foi melhor e terminou com uma vantagem de cinco pontos sobre o São José. Atrás no placar, os joseenses pareciam nervosos no último quarto. Erravam passes fáceis. A torcida fazia o papel dela e atormentava os visitantes. Então Fischer de três e depois Chico também de três viraram o jogo e enlouqueceram o ginásio. Os sorocabanos cansaram e deu tempo de respirar no placar. Final São José 82, Liga Sorocabana 74. Foi o jogo do reencontro com a torcida depois de uma série de cinco partidas fora de casa. E claro que eles esperavam uma vitória, mas não com tantos sofrimentos. Eu sempre falo que todo jogo depende de como a equipe entra em quadra. Eu acho que a gente não entrou bem. Ela dá moral para o time de Sorocaba. A gente teve que correr atrás quase o jogo inteiro. Abrimos só no final do jogo. Eu sempre falo, o repórter conversa comigo e até acho estranho. Eu falo, esse jogo é fácil. Eu falo, depende de nós. E ainda bem que o pequeno Samuel, filho de Chico, ainda não sabe o que é isso. A gente sabia que isso ia ser difícil. O Sorocaba é uma equipe muito forte, muito aguerrida. E felizmente a gente soube dar a volta por cima e encaixar o jogo no finalzinho. Eles tiveram um estilo de jogo diferente um pouco, com cinco jogadores abertos, sem um pivôzão lá dentro. Mas a gente soube trabalhar em cima disso e acabamos encaixando, virando esse jogo e deixando a torcida no sufoco. Vamos combinar, né? O Fabrício e o Paulo Nery, ex-São José, adoram jogar muito bem contra o ex-time, não é verdade? Antônio Carmo, boa tarde. Tudo bem, Matheus. Confira no que eu disse, né? Sem dúvida. Ex-jogador adora jogar bem, né? Gosta, né? Fala, sai de lá. Então, tem aquele gostinho especial, né? E o Fabrício e o Paulo Nery, o torcido do São José gosta muito do Fabrício, né? Lá em Sorocaba, já no primeiro turno, jogaram bem. E a gente falava, o São José é favorito, só tem que jogar, né? Isso que o resto de Marreira estava falando. Até o favoritismo, sim, no basquete, você tem um time, quando um time é melhor que outro, geralmente ele ganha. A gente tem até a classificação pra ver como é que ficou. Porque ontem o Joinville ajudou o São José a ganhar do Bauru. E aí, São José agora lá, pode ultrapassar o Bauru, ali tá por pontos, né? Por pontos, o São José já está na segunda colocação. E o Bauru caiu pra sétimo porque tem um jogo a menos. Com o Bauru ganhando, ele iria a 30 pontos. Cada time, mesmo perdendo um jogo, ele ganha um ponto. Então, o São José, se ganhar do Bauru, ele vai ultrapassar na porcentagem o Bauru e vai ficar numa situação muito melhor. Um jogo que será realizado amanhã, às 18 horas, no Ginásio de Neodimor. A vitória de ontem era fundamental. O Pinheiros praticamente já está... Aliás, São José, Pinheiros, Uberlândia, Flamengo, Paulistano, Brasília, Bauru. Esses times já estão garantidos entre os oito melhores. Mas tem que ficar entre os quatro. É esse o objetivo do São José. Ontem, por exemplo, o Murilo não fez aquela grande partida que a gente está acostumado. O Murilo não conseguiu jogar. Fez quantos pontos? Oito, nove? Foram, se não me engano, nove pontos. Não foi o Murilo que a gente conhece. Aí tem que aparecer um outro. E apareceu o André Lau. Vinte e dois pontos, dando toco, fazendo bola de três. Ricardo Fischer também, como diz o Alberto Fischer. Danadinho, jogou bem também. Tem jogado muito bem. Fez poucos pontos, mas no final foi decisivo. Tem sido muito útil, porque o São José está sem o Fulvio. Vamos ver se o Fulvio volta amanhã, porque amanhã vai precisar. Uma pedreira. É um dos grandes clássicos já da história do basquete brasileiro. São José e Bauru têm feito jogos memoráveis. No ano passado foi aquela semifinal do Campeonato Paulista. Jogos sensacionais. São José passando por 3x1 sobre Bauru. Enfim, tem uma história muito bonita já São José e Bauru. E é jogar, né? São José tem um belo time. E ganhando amanhã fica entre os quatro. E esse é o objetivo do time. É manter esse pique aí, para não precisar disputar o primeiro playoff e já passar direto. Muito bem. Um beijo para o seu Daniel, que estava lá do meu ladinho, torcendo pelo São José. Minha mãe foi lá. Mamãe. Mamãe está perguntando até que se tinha jogo hoje de novo para assistir. Jogo todo dia. Minha priminha também. Ô Pipi, beijo para você, viu? Ó, gente. Agora vamos para o recado da C&C. Afinal de contas, também tem muita coisa boa lá para você aproveitar. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Carlos. Retornando de férias, né? Estamos aqui na C&C com o Vale Sul com ofertas impedíveis para vocês. E vamos começar com o Porcelanato Rossini Snow, 45 por 45, Eliane, por apenas R$ 19,90 m². É isso mesmo, R$ 19,90 m². E aqui no setor de tintas, Massa Corrida Casa Nova, por apenas R$ 49,90 lata. Massa Corrida Marca Própria C&C, a R$ 49,90. E mais uma oferta imperdível. Telha ecologicamente correta on-line, verde, por apenas R$ 28,90. E temos outras cores à disposição também. E aqui no setor de iluminação, um campeão de venda C&C. Lâmpada bronzear de econômica de R$ 15,00, por apenas R$ 4,90 a unidade. E mais uma oferta imperdível. Piso Nigrez, 41x41, Marquise Bianco, por apenas R$ 7,90 m². E você pode pagar tudo e até 10 vezes sem juros no cartão C&C Itaú. C&C aqui no Shopping Vale Sul e C&C Dutra. C&C faz parte da sua casa, faz parte da sua vida. Vem pra cá também e traga seu orçamento que faremos o melhor negócio pra você. Vem pra cá correndo. Esse Mauro não tem jeito. Voltou a ralando, hoje tem futebol de novo com a galera da C&C. E você, de todo o Vale do Paraíba, pode aproveitar lá no Vale Sul Shopping também as ofertas da C&C, que o Mauro agora voltou de férias. Tá arrebentando, né, Carmo? Gente boa, abraço ao Mauro, voltou. Chega de férias, né, Mauro? Vamos trabalhar. Chega de férias, vamos embora. E a gente vai pra um rápido intervalo, daqui a pouco tem informações do futebol. A diretoria do Taubaté anunciou novos reforços pra série A3 do Paulista. Os detalhes, já já.